A gente já falou muito aqui e vai continuar falando. A dengue está um perigo. Várias cidades de Minas estão em alerta. Em Oliveira, no centro-oeste do estado, a prefeitura montou uma força-tarefa para combater o mosquito. As casas da antiga fábrica Terço de Oliveira estão entre as principais preocupações dos agentes de saúde. O local está tomado pelo Mato Alto e virou depósito de lixo. Os casos mais graves a gente vai estar encaminhando diretamente para a promotoria. O objetivo dessa ação é reduzir o número de possíveis focos em locais onde possa se acumular lixo. A partir desse trabalho, a Secretaria Municipal de Saúde vai conhecer os lugares mais vulneráveis à dengue na cidade e traçar estratégias de combate à doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 2015 foram 46 notificações e 9 casos de dengue confirmados aqui em Oliveira. Uma redução de 20% em relação ao ano passado. Mas a doença ainda preocupa. Isso porque o município está em situação considerada de alto risco por causa da infestação do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o índice de infestação da dengue em Oliveira está em 6,4%, enquanto o máximo aceitável pelo Ministério da Saúde é de 1%. Para combater esse problema, em alguns bairros da cidade, está sendo feita a aplicação de inseticida. A polícia militar também ajuda na força-tarefa com um apoio que vem do alto. A tecnologia vai ser usada para rastrear áreas de difícil acesso. Alguns desses locais, que até então não eram visualizados, a partir da utilização do drone, nós poderemos verificar e constatar que naquele local realmente tem foco de dengue. E a partir de então, nós poderemos atuar de maneira mais veemente no combate à dengue.